Bem-vindos à nossa apresentação! A Riva Roso foi um compositor brasileiro, nascido em Minas Gerais, que ficou mundialmente conhecido. Aos 6 anos ficou órfão, aos 12 anos já trabalhava, tocando piano em cinemas mudo e aos 15 anos já escrevia música, foi também locutor esportivo, humorista, apresentador de programas de TV e até político. Sua obra mais famosa foi Aquarela do Brasil, graças a elas em 1942, Barroso participou da trilha sonora de alguns desenhos da Disney. Música Os sinos são feitos de metal e produzem uma nota principal com sons secundários. Os primeiros foram feitos na China e serviam para comunicar pessoas sobre festas, modos de guerras. O sino pode ser tocado através de um badalo interno ou um martelo externo. Alguns sinos são muito famosos, como o Big Bang em Londres e os da Catedral de Notre Dame, na França. O maior sino do mundo é o Cheikolocal. Pesa 222 toneladas e fica no Kremlin. Na Rússia. Aplausos. 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 Tchau.